Há 13 anos no mercado, a Tour Automóveis oferece o que há de melhor em carros novos e semi-novos também. Aqui você encontra carros de variados modelos, variadas marcas, sempre com o melhor preço, com qualidade, garantia e com procedência também, não é mesmo, Arthur? É isso aí, Bárbara. Estamos comemorando um ano no novo endereço na Avenida Afonso José Ello 295. Venha tomar um café com a gente aqui. É muito fácil o acesso, hein? Indo pela Avenida de Atulivagas é a última rotatória que dá acesso aos vilagens, hein? Venha conhecer a nova loja, ambiente, climatizado, tem um espaço reservado para a criançada ficar brincando enquanto os pais fazem a negociação. Muito legal, né? É isso aí. Para facilitar a compra sua, pode vir aqui conhecer a nossa nova loja. Você vai ser sempre muito bem atendido aqui pelos profissionais competentes e qualificados, não é mesmo, Arthur? É isso aí, venha conferir. Com os preços, as taxas, como são? Taxa a partir de R$ 0,99, preço competitivo, não perdemos negócio. Telefone? 3227-7600. Tem também um site que é atualizado diariamente com o estoque, não é mesmo? Site completo, com fotos, preços. Se você tiver alguma dúvida, é só conferir. www.arturautomóveis.com.br www.arturautomóveis.com.br Acesse aí, você vai ver todas as oportunidades de compras aqui do Arthur Automóveis, que está há 13 anos no mercado, ou seja, sabe o que faz. É uma empresa muito séria que vem sempre realizando ótimos negócios, ótimas compras, oferecendo o que há de melhor para você. Vem para o Atur Automóveis, que o seu futuro carro está aqui. Vem.